O senhor falou dessa coisa principista. O senhor foi o principal fundador do PT, um partido que nasceu em defesa da ética na política. Aí veio o governo e veio o escândalo do mensalão. O poder, presidente, não corrompeu o PT? Não. Não, veja, primeiro você não pode confundir o PT, que é um partido, o maior partido de massa da história desse país com o erro que alguma pessoa possa ter cometido. É preciso separar isso. Essa história do mensalão ainda vai ser esclarecida. Isso aconteceu no mundo inteiro, aconteceu no PT. O que nós precisamos é ter clareza que os erros cometidos devem servir de ensinamentos para que a gente não erre outra vez. Eu acho que o PT está sendo vítima do seu crescimento. Eu já te disse uma vez, eu vou te dizer, eu vou, depois que deixar a presidência, eu vou querer me interar um pouco mais disso, porque com o presidente eu não posso ficar futucando, mas eu quero saber porque eu acho que foi a maior armação já feita contra um governo. Quero dizer a vocês, com toda franqueza, que eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que é feito no Brasil sistematicamente. Eu acho que as pessoas não pensaram direito no que estavam fazendo, porque o PT tem na ética uma das suas marcas mais extraordinárias. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Nós precisamos aproveitar esse momento que está acontecendo no Brasil para sermos mais duros, para criarmos mais mecanismos de proteção do Estado brasileiro. E vamos fazer. Goste quem gostar, doa quem doer, nós vamos continuar sendo implacáveis na apuração da corrupção. Os policiais que participam de interrogatórios normais, não tem nada a ver com tortura, eles dizem o seguinte, quem conta a mesma história está contando a verdade. Quem muda a história está mentindo. Além do tom antigo, que essas declarações parecem muito mais velhas, é evidente que há uma mentira atrás da outra. Eu acho que esse vídeo é precioso, devia ser repetido, repetido, repetido. Esse sim é uma lição, não é o que ele diz. É, porque a gente foi em vários momentos, desde 2005, em que isso aparece, as várias versões e como ele não tem preocupação com a verdade. O Lula, na verdade, desde a sua história no sindicalismo, quando ele chega aos sindicatos metalúrgicos, já em 72, colocado pelo irmão para ser até uma espécie de representante do Partido Comunista Brasileiro, o irmão dele, Frei Chico, e na primeira vez que o irmão procura, após ele ter chegado à diretoria, ele disse que não ia servir como hélio delegação no Partido Comunista, nem queria saber de PCB. Isso me enganou o próprio irmão e tal. Então, a partir dali, ele foi fazendo a sua carreira política e nunca tendo compromisso com a verdade. Quer dizer, isso que é falado aí, esse é o personagem e tal. Agora, é interessante destacar o seguinte, as falas dele e como é grave, porque é um presidente da República. É um presidente da República. Ele está dizendo, eu vou sair da presidência e vou provar que houve uma armação. De inteirar é que houve uma armação. Quando ele é perguntado... Ele já sabe que houve uma armação. Ele vai apurar os detalhes. Só que em 2005 ele pediu desculpas. E aí, quer dizer, aí vai indo, ele vai e volta e tal. Então, e quando ele diz que é uma armação, ele está dizendo ao Supremo, hoje, em 2012, que o Supremo é farsante. Então, quem é que é farsante? É o presidente Lula ou o Supremo? Agora está evidente. E tratando como um assunto que tivesse a parte do seu governo. Quando eu sair do governo, eu vou me inteirar, vou apurar, como se não fosse obrigação dele apurar durante o governo. E como se as instituições fossem o seguinte, eu vou apurar, como eu. Existe uma estrutura institucional do Estado brasileiro, especialmente a partir da Constituição de 88, isso não parte dele. Então, ele tem um culto, ele gosta tanto dele, que é aquele sujeito que pede bis, aplaude ele próprio e tal. Então, ele imagina, e os seus, as séculas que sempre o colocaram como uma espécie de Dom Sebastião, uma vez até escrevi sobre isso, e que ele passou a acreditar nesse papel. Eu acho que isso é muito bom passar, inclusive a referência ética é maravilhosa. O que é curioso é que o presidente está perigosamente silencioso. O Bruno, ele fala como se um dos protagonistas do Mensalão não fosse José Dirceu, chefe da Casa Civil. Capitão do time, né? Capitão do time. Outro protagonista, José Genuíno, presidente do partido. Outro protagonista, Delubio Soares. Nosso Delubio. Nosso Delubio. Tesoureiro do partido que dormia no Palácio da Alvorada. Agora nós ficamos sabendo. O Delubio Soares, que é um sujeito que vem lá da CUT, que foi o representante da CUT no FAT, e segundo César Benjamim, um ex-petista, que continuou à esquerda, o PT é essa coisa, que só Deus sabe o que é, já ali era um representante muito suspeito do partido no que dizia respeito ao dinheiro público. O Lula tenta ocultar aquilo que é uma clara estratégia de ocupação do Estado e de usurpação dos direitos do Estado e das prerrogativas dos poderes da República. Ele tenta disfarçar isso como se fossem erros pontuais cometidos por esse e por aquele, por pessoas que se desviaram do rumo. Quer dizer, o PT, então, teria sim, seria um seguidor das regras do Estado de Direito, porém algumas pessoas se desvirtuaram. Quer dizer, essa é uma tese absolutamente ridícula, falsa e que esconde um fato evidente. O PT não gosta da democracia. O PT joga o jogo democrático porque o jogo democrático é o que dá para jogar no Brasil, porque o Brasil tem instituições já sólidas, não quer dizer que elas sejam inabaláveis. E eles são obrigados ao jogar, mas não gostam. Não gostam, tanto é que hoje, neste momento, representantes do partido estão atacando o Supremo Tribunal Federal. Ontem, o André Vargas, secretário de comunicação do PT, na Câmara Federal teve o topete, a ousadia, a disfarçatez de dizer que a transmissão do julgamento pela televisão ameaça a democracia. Calcule, o professor Vila está aqui, eu não me lembro na história... A democracia ameaça a democracia. Eu não conheço na história da República, não conheço na história, não sei se o Vila se lembra, de alguém que disse que o Supremo está atrapalhando a democracia. Eu conheço, sim, gente que diz que o Supremo está atrapalhando a ditadura. Vamos lá e cerca o Supremo. Agora, atrapalhar a democracia, isso é inédito, nunca ninguém disse, o PT está dizendo. Aliás, nós vamos voltar a esse assunto, eu queria aproveitar...